Se você está em câmera lenta, então vem pra cá! Vem pro Adair Motos, na Coronel Prokofi, o Góvis, ele vem na esquerda com a Inácio Bastos, porque o Adair Motos vende pra você as melhores motocicletas, está também comprando motocicletas, aqui só tem ofertas, bom dia Eduardo! Bom dia, temos grandes ofertas, então não perca a oportunidade, venha fazer a melhor negociação que é aqui na Adair Motos, Fabio! Aqui ninguém fica em câmera lenta! Ninguém fica em câmera lenta, Fabio! Muito bem, então olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui na Adair Motos, essa Honda CB300 é uma 2010, partida elétrica, mais frego a disco, o valor R$ 8.499,00, só R$ 8.499,00! Agora, olha só esta factory Yamaha, é uma 125 cilindradas, o Enel 2012, com partida elétrica, mais frego a disco, rodas de liga leve, por R$ 4.599,00! Só R$ 4.599,00! Agora, pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você esta relíquia, dá até dó de vender! Roda ML 125 cilindradas, o Enel 85, frego a disco, vale a pena vir conferir, por R$ 3.999,00! R$ 3.999,00! Dá até dó de vender, é uma relíquia, Eduardo! Exatamente, Fabio, isso aí é uma moto específica, então é a moto feita pra você, não perca a oportunidade! Venha fazer a melhor negociação que é aqui, na Adair Motos, Fabio! Aqui na Adair Motos tem as melhores motocicletas! Vamos em câmera lenta? Vamos então, Fabio! Vamos lá! Vem pra cá! Vem pra Adair Motos, aqui tem as melhores ofertas!